Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê sente quando cê mente Coloca meus pedaços Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer o gostoso Uuuuh Uuuuuh Amém. Fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tem o mel que acalma, meu desejo, e me leva até o céu, surreal. E bom demais, pena que toda vez, a gente faz amor, e eu me sinto mal, você já tem alguém que acha normal, a gente faz amor, e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal, fecho os olhos, tiro a roupa, Só sua boca, tem o mel que acalma, meu desejo, e me leva até o céu, surreal. E bom demais, pena que toda vez, pena que toda vez, a gente faz amor, e eu me sinto mal, Você já tem alguém, que acha normal, a gente faz amor, e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal, a gente faz amor, e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, de novo, de novo, eu fecho os olhos. Porra, vamos mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa novinha dentro do gol, me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol. Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou, com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer peão de gol, invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa novinha dentro do gol, me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol. É isso aí só, é isso aí só, é isso aí só, o nome você já conhece né, é nome ou número, é nome ou número, fica a seu critério. Vem aí, novecentos! Nove, zero, zero, ei! Vou te amassar dentro do gol, vou te amassar dentro do gol, vou te amassar dentro do gol. Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou, com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer peão de gol. Vem aí, né? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí